Vamos lá, hein, voltando com Red Dead Redemption 2 Tem mais uma dívida pra gente resgatar E tem um negócio amarelo ali Que negócio é esse aqui? Ah, tá, tem que voltar pro acampamento Mas primeiro vamos cobrar a dívida, né O cara me mandou cobrar três dívidas, eu cobrei duas Vamos tranquilo aqui, calma, calma De boa Tem muita pedra aqui, tem que tomar cuidado Aê, vamos chegar na pista normal E agora a rocha Vamos botar esse cavalo pra correr aqui Afinal de contas, tem que usar o cavalo, né Opa, é por aqui Agora por aqui Ah, achei que já era ali naquela casa, mas não Ué Procura ali ali no Rancho Emerald É Emerald de Rancho É Emerald de Rancho Ah não, aí você pediu, aí você pediu, aí você pediu, aí você pediu, bora, 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 termina com esse cara aí, bicho. Dinheiro da dívida da Lily. O meu chapéu ainda, velho, caiu. Ô caramba, só tava querendo dinheiro, rapaz. Testemunha de roubo, ah não, velho. Eu não roubei ninguém, velho, não vem com onda, não. Daqui a pouco eu vou ser procurado. O que tinha aqui? Pra eu ver. Se eu testemunhar você cometer no Grimmel, será marcado. Tá, mas e aí, o que eu faço com a testemunha? Vem pra cá. Sai da linha do trem, bicho. Você pode ser preso aí. Sinto muito, mas não posso deixar você... Fazer o que você quer, não. Você vai ficar aí amarrado um pouquinho. Até eu conseguir sair daqui, senão você vai me dedurar. Agora vamos devolver o dinheiro do cara que me mandou cobrar, né? Caramba, longe. Ah, é lá no meu acampamento. Vambora. Por aqui dá, né? Opa, quase, hein? Vambora, cavalinho. Vamos correr. Vamos correr. Vai ficar aí que é chão daqui pra lá. E tá ficando de noite. Eu sei lá como é que são essas estradas aqui à noite. Caraca, velho. Esse jogo é simplesmente incrível. Tô me amarrando em jogar. Olha os servos. Vou correndo rápido e depois vou dar uma descansada com o cavalo. Depois eu volto a correr rápido de novo. Vai ficar nesse esquema. Até a barra dele for se recuperando. Foram ir seco. Os caras pararam ali. Também não acho não. Deixa eu ir embora. Ah, ele era um Driscoll. Eu não posso pegar essas missões mais difíceis agora. Eu preciso primeiro entender o que o cara tava fazendo ali. Como que eles são. De que forma que eles podem me prejudicar. Aí depois, e só depois, é que eu vou tentar pegar eles. Na verdade é uma gangue, né? A gangue inimiga nossa. A gente tem que pegar todos eles. Vambora, cavalgando. Até o sol raiar. Cara, que mapa incrível e gigante, né? O que eu posso fazer? Ah, sério que eu vou libertar um cara? Os dois xerifes lá virem atrás de mim? Depois eu vejo o seu caso aí, amigo. Primeiro eu tenho que devolver o dinheiro de dívida. Depois a gente conversa. Olha, já tá lá armando o cavalo pra mim. Vou parar de ir muito rápido, né? Mesmo que eu tô chegando, né? Então não precisa dessa pressa toda. E o cavalo vai se recuperando. Eu não sei por que que eu não posso escovar o cavalo ainda. Será que eu tenho que comprar a escova? Eu acho que eu tenho que ir na cidade lá e comprar a escova. Mantimentos. Caixa de doação. Deixa eu ir lá pra caixa de doação. Galera, já tá dormindo, já? Tá tudo no vermelho aqui, velho. Dar todas as dívidas. Você receberá uma parte de cada dívida resgatada que doar pra caixa de doações. Eu ganhei 4 contas por cada dívida. Contribuir. Dar item. Vamos ver. Valor 1 dólar. 10 dólares a caneta eu vou vender. 1 de 5. Vamos doar 1, então. Aqui, 12 dólares. 2 de 5. Ah, tá. Eu tenho 2. Eu posso dar 1? Tá, vamos lá. Vamos doar 1. Pra galera ficar melhor. 3. Eu vou dar um anel também. Não sei que eu só tenho 1. Relógio de bolso. Eu tenho 2. Vou doar 1. Recente, provisões, tônicos, ingredientes, materiais. Por que eu não posso doar? Eu não posso doar mais nada? Eu posso doar dinheiro, né? Contribuir. Vamos ver. Eu já doei item. Agora eu vou dar dinheiro. Aumentar a quantia. Ah, tá. Eu tenho 72 dólares? Vamos dar 2 dólares, então. Pronto. Agora eu tenho que dar as coisas que eles estão precisando, né? Por exemplo, medicamento. Por que isso aqui ainda tá marcado, se eu já contribuir? Cadê a galera do medicamento? Tá ali, né? Retorne para o registro. Como assim, velho? Tem um negócio brilhando aqui. Examinar. Não quero ver fotografia. Por que ele não deu retornar para o registro? Registro. Ah, tinha que ter apertado o quadrado, velho. A página inicial do registro mostra as contribuições recentes à caixa de doação de todos os companheiros. Dinheiro, couro, colar. Sede, Bill, Avia, Charles, Jones, Trolls, Arthur. Itens, olha, caraca, é o que dei mais de todos os tempos aqui. Dinheiro de dívida e itens valiosos, 38 dólares. Brinco de prata, relógio, anel. Próxima página, R1. Calaça de remédios, aumento total de provisões, inclui óleo de cobre para instaurar os óleos da morte, betona ou não. Compre um aprimoramento para o seu acampamento. 30 dólares. Provisões, remédio. Reabastecimento. Obter mais dos itens que já temos. É, né, vamos comprar. Quantidade e qualidade dos tônicos disponíveis na caixa de remédios aumentaram. Você pode pagar para reabastecer a caixa de remédios quando o estoque estiver baixo. Bom, muito bom. Meu prazer. Bom, se é prazer que você está em seguida, tem um outro. Esse parma-precha-fella que eu conheci em Valentim, Mr. Dow. O opinionado, pequeno do-gooder? Eu sei o outro. Eu certamente conheço o tipo. Obrigado, Herr Morgan. Não tem necessidade de me encerrar. Como você disse, é um prazer que eu estou em seguida. Ele é mais frio do que ele parece. Eu tento ser polido. Não façam nenhum desens. Desens. Me? Se não tem o dinheiro, peça ele. Eu já faço isso, né? Tá, calma aí que tem muita coisa no mapa aqui aberta para eu poder ir. Vamos ver o que é prioridade, né? Eu posso falar com o Kieran. Ou com o Ozea. Mas isso aqui é só aqui, né? LS. RS não tinha uma mulher. Ah, tá ali. Só que tá branco, né? Reverendo Swanson. O que é esse LS aqui? Visite os tomos novos para cobrar sua dívida. Tá bom. Vamos visitar e vamos cobrar essa dívida aí. Cadê o meu cavalo? Tá ali. Ah, esqueci que eu não posso correr no... Quando eu tô dentro do... Do acampamento. Aí que eu não saio... O que foi que falou? Ah não, não vou nesse cara agora. Vamos cobrar a dívida. Vambora. Tem que passar com ele na água porque ele tá sujo. A vida dos seus cavalos será carregada mais lentamente enquanto a dívida estiver abaixo. E carrega a dívida dos seus cavalos alimentando-os. Ih, caramba, eu tava lendo um negócio. Calma aí. Vamos alimentar então. Tem que alimentar, vamos alimentar. Dar uma maçã aí pra ele. É um pão. E... Afagar. Escovar eu não posso. Deixa eu ver. É mais nada, é só isso mesmo. Vambora, vamos cobrar a dívida. Caramba, tá muito bom esse jogo, velho. Tem muita coisa pra fazer. Ó, o nível de fôlego do meu cavalo aumentou, hein. Acho que é porque como eu tô usando muito ele... E aí com o tempo vai aumentando, né. Vamos entrar na água com ele aqui, só pra... Tem um cara pedindo ajuda ali, ó. O que é que foi, brother? Dá remédio, chupar a pessoa, não é, velho. Tem remédio? Toma remédio. O cavalo pra avaliar sumiu, né. Ah, não, tá ali. Sem problema, um dia eu vou cobrar. É, sai fora porque... Deve ter cobra por aqui. Você tá bem mesmo? Bora, cavalo, bora. Você fica de onda aí, gente. Seu cavalo está agitado devido a um predador. Deve ter cobra aqui por perto, né. Vamos lá, acho que ele não tá mais agitado. Vambora, que o lugar que eu tenho que ir é longe. O caminho é perigoso. Mas a gente chega lá. Olha a lua, que louco. Vambora, vambora. Gastar a energia desse cavalo ali, depois eu... Eu vou só trotando pra recuperar. Mas enquanto isso... Opa, o que que tem aqui? Ah, eu já cheguei no meu destino. Vamos procurar o Thomas. Será que ele tá dentro dessa casa? Já vou preparado, né. Qualquer coisa. Será que o cara é meio bruto? Tá, eu chamei o cara. O cara não... Tê aonde? Cara, o cara tenta omotar, velho. Agora é o seguinte Você tem família e tentou me matar Fala Um pouco de paciência é tudo que eu preciso Você é um pequeno garoto Eu tenho você agora Por favor, por favor, mostre um pouco de compasão Por favor, por favor, por favor, não Você pegou dinheiro do meu parceiro Eu tenho um cara de moda É, eu deixaria passar, né? Mas o personagem aí não deixou, não Por onde é que ele está indo agora? Caramba, velho, que paisagem incrível É, eu estou voltando para o acampamento Próximo vídeo a gente continua, galera É, eu estou voltando para o acampamento